Hoje no Low Battery vais poder ganhar uma câmera 360, vais ficar também a saber como é que podes jogar Fortnite no teu iPhone ou iPad e vais ainda descobrir qual é a consola dourada que custa 300 mil dólares. Bora lá! Olá a todos, eu sou o Bernardo Almeida e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Low Battery. Hoje com uma lente nova na segunda câmera, muito calor aqui no estúdio e partículas que me causam alergia no ar. Mas como sempre, vamos ter um programa recheidíssimo de emoções e novidades. Portanto, não vamos perder mais tempo. Roda aí o update! A primeira notícia do dia chega-nos diretamente do outro lado do planeta, mais concretamente da Califórnia, onde a Google teve o seu evento anual, o Google I.O. E este é um evento que costuma ser mais focado no software, aliás foi apresentado o Android 13. Mas para além disto, e o que eu gostei mais, a Google apresentou montes de pixels. Vão chegar cá ou não, Google? Não vão chegar cá. Para que é que eles quer fazem as coisas se não é para vir para Portugal? Se não podes afundar-te o Pixel Watch no molho da Francinha, o que é que serve? Então, o que foi anunciado em mais detalhe e que vai chegar já ao mercado são os Pixel Buds Pro, que são uns auriculares wireless, como já estás habituado, mas uma versão um bocadinho melhorada dos Google Pixel Buds. E temos também o Google Pixel 6a. Estamos a falar de um equipamento de gama média, algo parecido ao Google Pixel 6, aliás tem o mesmo processador, mas tem câmeras diferentes e um ecrã diferente. Depois, a Google mostrou-nos também o Google Pixel 7 e 7 Pro, que vão ser os smartphones de nova geração que vêm no outono, claro, para competir também com os iPhones. E vão ter um processador Tensor da Google de próxima geração. Agora nem me puxa muito falar sobre isto. Não vêm para Portugal? Olha este kebab brutal, tipo, tem um sabor super suplente. A mayonnaise está no ponto, pá, não podes comer. Depois, a Google disse-nos também que vai chegar no outono o muito aguardado e que nós aqui já falámos N vezes, Pixel Watch. Eu tenho uma coisa a dizer-te. Este era daqueles produtos que eu estava mesmo entusiasmado, que viessem para o mercado, pensei, um ganda concorrente ao Apple Watch vai ser brutal. E assim que olhei para ele, apesar de ele não terem mostrado muito, é pá, não. Mas que margens são aquelas? Nós estamos em 2015? Aquilo é um Fitbit de 2015. Atenção, não te vou mentir, isto também é um bocadinho a frustração da Google não trazer os equipamentos para Portugal. Posto isto, a Google disse também que está a trabalhar num tablet. Sim, finalmente vamos ter um Pixel Tablet já em 2023. Por fim, em termos de hardware, a Google mostrou que está também a trabalhar num óculos de realidade aumentada que vão traduzir conversas em tempo real. E eu achei isto absolutamente incrível. Imagina que esta é uma conversa com uma pessoa que fala uma língua totalmente diferente da tua, estão as duas com os óculos e cada uma está a ler aquilo que o outro diz na sua língua mãe. Repara que a Google vai acabar com a expressão popular isto para mim é chinês. Para finalizar e para te provar também que vale a pena assistir ao Low Battery, lembras-te quando disse há uns episódios atrás que a Google Wallet era capaz de voltar? Pois bem, voltou. Estás a ver? Vale a pena ver o Low Battery. Se gostas de jogar Fortnite e estás no ecossistema da Apple, então ainda te vai valer mais a pena ver este programa porque a partir de hoje acabaste de descobrir que dá para jogar Fortnite no teu iPhone ou iPad. Provavelmente lembras-te daquele drama todo entre a Epic e a Apple, batalha judicial, o Fortnite banido da App Store. Pois bem, vais poder voltar a ter o jogo no teu dispositivo Apple, mas não é bem de uma forma super oficial. Sim, ouviste bem, vais poder jogar Fortnite no teu iPhone ou iPad através da Microsoft e sem pagar nada. Basta teres o Xbox Cloud Gaming, criares uma conta e podes jogar à vontade. Posto isto, lembras-te no início do episódio e eu falei-te de um giveaway? E sinto que está na hora de tratarmos disso. Portanto, bora lá. Não te falta alguma coisa? Ah, pois, burocracias do Low Battery. Roda aí, uso. Já posso agora? Já deixam? Sim. Aqui está ela. Hoje vai ser um zoom no sentido literal da palavra. Temos aqui uma câmera. Não, isso foi uma piada à pai. Socorro. Está a ver o que é que tu queres? Mas atenção, não é uma câmera qualquer. Estamos a falar da Insta360 One R. Uma câmera que vê tudo, mas mesmo tudo. É que não passa nada. Tens a consciência tranquila e descansada? Não se passa nada. Repara que por aqui consegue já ver que estamos a falar de uma câmera que não é a Action Cam convencional. Isto porquê? Porque ela é modelar. Tu podes começar a desmontar a câmera. Eu juro que se eu chegar ao meu pai e dizer assim E aí, pai, nem sabes, parti a câmera. Ele vai acreditar. Mas porquê que ela é modelar? Porque tu podes optar. Tens aqui uma lente para uma Action Cam normal. Mas se quiseres gravar em 360 e apanhar tudo o que se está a passar tens também aqui um módulo com a câmera dupla. Isto é mesmo super rápido. Queres aqui gravar a 4K com módulo de 48 megapixels e tal. Então, pimbas, está feito. Eu gosto do facto de ser só mesmo que dás um clique no botão que começa a gravar, que ela liga, começa a gravar e assim que parás de gravar, ela vai automaticamente desligar-se também. E repara que tem também aqui uma estabilização muito, muito interessante. Tem também, quando estás a filmar a 370 graus, um algoritmo de tracking que garante que estás sempre no meio da ação para que não se perca nunca uma reação tua. Em termos de qualidade, durante o dia que vai ser, quando vais usar mais esta câmera, é muito boa. Consegues ver tudo com muito detalhe, mas também safa bem em situações com menos luminosidade. Aliás, se um dia desportires debaixo de um céu estrelado, assim há Van Gogh, até podes caprichar e meter a tua câmera a tirar um Star Lapse em que vais gravar assim um vídeo com as estrelas a arrastar. Isso vai ser uma coisa brutal. Além disso, tens também outros modos de gravação para ir com ela para onde quiseres, incluindo o Aquavision. Sim, esta câmera é à prova d'água até 5 metros de profundidade, o que é incrível. Sendo uma câmera modular, como é que eles conseguiram meter isto à prova d'água? Pô, parece-me mesmo contra a natura levares isto para debaixo da água, mas podes. Além disso, tens aqui também controle por voz e depois tens uma coisa engraçada, que são modelos de edição profissional na aplicação. Para que possas pegar, ele faz a edição e depois tu é só postares no teu Instagram, no teu TikTok, onde seja. Incrível, eu sei. Se quiseres saber mais, vais ter claro o link na descrição, mas olha que eu ainda não te disse o melhor de tudo. O melhor de tudo é que vais poder levar esta menina para a tua casa. Exatamente. Vamos fazer um giveaway desta câmera e o que é que precisas de fazer para ganhar? Fácil. Tudo o que precisas de fazer é provar-nos que és o rei ou a rainha dos vídeos 360. Que a andar assim à volta, pá, não há ninguém melhor que tu. Tudo o que tens de fazer é gravar um vídeo 360, publicar no teu Instagram e identificar a Vortan e colocar este hashtag que está a aparecer aqui. Ah, ó Bernardo, mas então eu não tenho uma câmera dessas 360, como é que eu vou fazer um vídeo 360? Pois, esse é que é o desafio, não é? Se não era fácil. E atenção, tens liberdade total para usares os acessórios que tu quiseres, pessoas, animais... Ouve, o mundo é a tua bolha. Dá asas à imaginação. Qualquer dúvida que tenhas, já sabes, é só consultares o regulamento completo que está aqui em baixo na descrição. Só uma coisinha, produção. Por acaso, é este modelo que nós vamos dar ou eu posso levar este para casa? Não, isto vai para alguém lá em casa. Não, mas este aqui não posso mesmo levar? Não, não dá. Aí, vá lá, mas é boa da ficha, eu sou o criador de conteúdo. Bernardo, não! Opás, mas chope. Não! Então, mas arranjamos uma para mim e uma para eles. Não me chateies. Estás aqui, estás aí a abenar a cabeça. Esta semana, aqui no Shaking My Head, temos uma notícia que é mesmo real. Explica lá, explica lá a piada, Bernardo. Explico! Então, vai uma Wii que é dourada a leilão. E de quem é que é esta Wii? Da Rainha de Inglaterra. Como é que vocês fazem aí? Aí, ó, Bernardo, estavas a falar do Pixel Watch, mas tu aí ficaste presente em 2015. Bem... Atenção, para clarificar, esta Wii não é mesmo da Rainha de Inglaterra. Era para ser, mas nunca chegou a ser entregue. Para terem noção, ela foi produzida em 2009 como parte de uma campanha publicitária para promover o jogo Big Family Games. Conhecem? Não. Pois, é normal. Não passou de um jogo mediuque. No entanto, mesmo não tendo chegado às mãos da Rainha, as pessoas gostam mesmo desta consola, pois a última vez que ela foi leiloada foi por um valor de 300 mil dólares. Uma Wii, 300 mil dólares. E tu perguntas, Ah, mas isto está aí mesmo banhada a ouro. Não! Está só pintada de dourado. Bom, agora que eu estou a pensar, se calhar é por isso que foi devolvida, não ficava assim tão bem na decoração do Palácio de Buckingham, lá com aquela TV OLED de 88 polegadas que ela tem. É pá, ou se calhar, por outro lado, a Rainha pode ser mais gamer de PC, não sei, se calhar anda aí no CSzinho. De qualquer forma, se estivés interessado em comprar esta Wii super exclusiva, neste momento podes fazê-lo, pois está a existir outro leilão. À data de gravação deste vídeo, o valor vai em 5 mil dólares, o que é muito inferior aos 300 mil dólares que já foram pagos e quem sabe não consegues obter uma pechincha. Quer dizer, produção. Eu ouvi dizer, ouvi uns zoom-zumos que vinha aqui uma para o cenário de low battery, ou não? Há ouviste? Sim, sim, sim. Ah, Bernardo, não podes ligar a tudo que houve dizer na internet. Não, não, foi os bosses da Vorten mesmo. Portanto, não vamos ter o i. Não, não. Pois. Se nós nem bateria temos, quanto mais. Malta, deixei a notícia mais incrível para o fim. Provavelmente conheces o FM, aquele jogo em que podes fazer de José Mourinho e levar a tua equipa à glória, mas bem, existe agora um modo que tu não estás bem a perceber. Tu podes, no FM, transformar os teus jogadores em Pokémon! Imaginem isto, Pikachu, médio centro, depois, lateral direito, Squirtle, tens na baliza o Charizard e lá à frente a fazer golos o Lugia. Mas isto é mesmo verdade, houve um conjunto de fãs que criou uma base de dados para o FM que introduz Pokémons no teu jogo. Basicamente, os jogadores disputam a Canto League, que é uma liga com oito equipas dominada pela Team Rocket. E porquê que é dominada pela Team Rocket? Perguntas tu. Assim, a resposta devia ser óbvia, eles têm o melhor jogador do mundo, o Mewtwo e ainda por cima com um contrato vitalício. O teu objetivo vai ser pegar numa das outras sete equipas e derrotar a Team Rocket indo contratando de Pokémons dentro dos 150 disponíveis. Mas atenção, isto não é aleatório. Cada um deles tem atributos específicos pensados. Não penses que vais apanhar o Sonorlax com uma grande velocidade ou o PJ com uma grande qualidade de passe. E atenção, as personagens principais não ficam só pelos jogadores. Vais poder ter também, por exemplo, a Nurse Joy como fisioterapeuta do clube. A Officer Jenny vai poder ser a olheira do teu clube para contratar os novos Pokémons dos jogadores. E para elevar isto a outro nível, o dono do clube vai ser o Giovanni Musk, que é assim uma mistura entre o Giovanni, que tu conheces, Pokémon, e o Elon Musk. O homem está em todo lado. Começa a ficar assustada. Eu sei, isto foi mesmo uma informação dramática. E já nem te apetece ver mais low battery. Sei, queres fechar a janela e jogar o jogo tu e eu. Portanto, não estou aqui a fazer mais nada. ter guta. TÁ ENGRO LEGENDAS PODCAS participe A a TÁ TÁ Obrigado.